Dois voos chegaram na quarta, dia 29 de abril, ao aeroporto de Kathmandu, no Nepal, com suprimentos destinados à população afetada pelo terremoto de magnitude 7,9, que matou quase 5 mil pessoas e feriu mais de 9.700. Dezenas de milhares de pessoas estão abrigadas em campos temporários no vale de Kathmandu. Segundo o Unicef, cerca de 1,7 milhão de crianças precisam de ajuda urgente, e nas áreas mais atingidas pelo terremoto. A agência da ONU está trabalhando com parceiros para fornecer assistência humanitária vital, como água potável e abrigo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.